FIISCAL DE MAIS É O GUINCH! O guincho está a vir. Está a vir. Puxa para trás. Espera aí. Vem tu aqui. Vem tu aqui. O guincho está a vir para cá. Puxa só o guincho agora. Viste de manter a moto quieta. Viste de tudo aqui em cima. Vai lá se consegue ver esse filme. Aquela não está melhor. Viste de...